O GUBIT 013, 0, 0, 0, 0, 13 Vai te pegar gostosa Esse é o DJ GUBIT Do jeitinho que elas querem Marrenta igual Romária, BL12 igual Mércia É o canal hit dos bailes Só o Mandelão avançado Que tu não ia ter iPhone No final de ano Tu troca de telefone Vai te pegar o Netone Ricanos, picanos, balnetone Precisa, senta no balnetone Ricanos, picanos, balnetone Precisa, senta no balnetone Ricanos, picanos, balnetone Precisa, senta no balnetone Ricanos, picanos, balnetone Ela faz a posição, fica de quatro Ela para na minha frente, então repara Ela faz a posição, fica de quatro Para na minha frente, então repara Ela senta na vara Ela para na minha frente, então repara Ela faz a posição, fica de 4 Perna na minha frente, então repara Elas tá sento na vara O Gupit 013, 0, 0, 0, 0, 0, 13 Vai te pegar gostosa Vai, 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 vai te pegar gostosa Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano, tu troca de telefone Vai, vai, vai te pegar gostosa Vai, vai, vai te pegar gostosa Ela faz a posição, fica de 4 Ela para na minha frente, então repara Ela faz a posição, fica de 4 Para na minha frente, então repara Elas tá sento na vara Ela quica na vara Ela quica na vara Ela para na minha frente, então repara Ela faz a posição, fica de 4 Pera na minha frente, então repara Elas tá sento na vara Elas tá sento na vara Elas tá sento na vara O grupo X03 Vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa